Eu nunca fui sua prioridade Combinado era fazer trânsito de amor Sou um dos sócios, não é de minha parte Muita de metade, mas você não é muito Quis me controlar Veio proibindo de dançar Quis me limitar Fazendo som pra dar uma estrela não brilhar E não vou mais, não vou mais, não vou mais Que cara mais chato, não para de falar Não vou mais, não vou mais, não vou mais Que chora e agora já já passou Rebolada bruta Rebolada bruta Rebolada bruta Rebolada bruta Rebolada bruta Eu não tô nem aí Eu não tô nem assim Vou fazer coisas com você Ele não sabe O novo tipo de prazer Num estilo usar Toma liberdade pra esse corpo Vou fazer tudo diferente desse outro Quis controlar Veio proibindo de dançar Quis me limitar Fazendo som pra dar uma estrela não brilhar E não dá mais, não dá mais Que cara mais chato Não para de falar E não dá mais, não vou mais, não dá mais Que chora e agora já passou Rebolada bruta Vem, 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 menina Rebolada bruta Vem, 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 vem Vamos, vem, vem Rebolada bruta Rebolada bruta Rebolada bruta Não tô nem aí Não dá mais, não dá mais, não dá mais Que cara mais chato Não para de falar Não dá mais, não dá mais, não dá mais Chora e agora já passou Rebolada bruta Rebolada bruta Rebolada bruta Vem, vem, vem Vem, vem Rebolada bruta Vem, vem, vem Rebolada bruta Da, 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 da Rebolada bruta Quanta violência